Bora Aqui não a troca não fi, esquece Tem um cara em cima Também em cima de você Agora pergunta quantos segundos ele durou na gunfight Tranquilo Aí esse cara fala, 12 tem que ser nerfada Ficou subido a de dead silence Ai Bios, ta ai já porra Acho que é só um mano, matei dois Tô comprando a loja Reposicionando Ah doido Entrou mais um acidente Tem dois Pra lá vamos pegar ele dois Fui atingido, fui atingido Fui atingido Ta um coletivo Um ta deitado e outro caçinha na rua O seu companheiro de equipe ta no Gulag Olha o dinheiro que tu vai comprar Ele pode remobilizar Pai é assassino fi Degolador fi Olha o tempo que tu vai pegar Uma coisa que tu não pode pegar